Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus em oração e súbicas. Saiba que você tem total liberdade pra contar tudinho pra Deus através da oração. Na oração encontro calma, na oração encontro paz. Orar a Deus faz bem a alma, falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus, que privilégio, abrir a alma ao Criador. Senti que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Grande é o nosso Deus E as obras que Ele faz O seu amor Não tem imites Em seu perdão Encontro paz Fale com Deus, seja com lágrimas ou com sucessos E saiba que tem o Espírito Santo pra interceder por você Com genidos e despedidos Falar com Deus É o que preciso Pois Ele é fonte de poder Toda Ele a vida faz sentido Pois lhe dá forças pra viver Grande é o nosso Deus E as obras que Ele faz O seu amor O seu amor Não tem limites Em seu perdão Encontro paz Grande é o nosso Deus Grande é o nosso Deus E as obras que Ele faz O seu amor Não dê e me diz Em seu perdão Encontro paz Na oração Encontro calma Na oração Encontro paz Orar a Deus Faz bem a alma Falar com Deus Me satisfaz Orar a Deus Faz bem a minha alma Falar com Deus Me satisfaz Orar a Deus Orar a Deus Orar a Deus Orar a Deus